2021 é um ano que está sendo desafiador para muitas pessoas. É um ano que começou com muita esperança para muitos brasileiros, para pessoas do mundo todo com relação à vitória sobre um inimigo invisível e comum a todo o planeta. 2021 começou também de maneira muito desafiadora, particularmente para aqueles que assumiram o posto nas gestões municipais, nas administrações municipais. Pessoas que chegaram com vontade política, com vontade social e cheios de garra. Eu estou falando do padre Oswaldo de Oliveira Rosa, que assumiu pela primeira vez na sua vida um cargo político. E é para falar sobre estes mais de 300 dias de governo que o Simples Assim está sendo recebido aqui no gabinete do prefeito. Padre Oswaldo, obrigada por receber a gente. É uma alegria estar aqui conversando com o senhor. Alegria a toda a nossa, toda a nossa equipe, ter você presente, ter o seu programa e ter todos aqueles que acompanham você. Bom, padre, o senhor é padre e está prefeito. Como é que é essa experiência? Padre sempre. Prefeito é por um período. Prefeito é missão, né? É um serviço que a igreja está prestando a cidade de Catanduva na gestão pública. Essa é a nossa visão, né? Essa é a minha visão em particular e também quando o bispo, nós conversamos, ele pediu para mim participar, foi com essa finalidade. É um serviço. Nós estamos lá servindo como poderia servir em outras instâncias, em outras áreas, dentro da igreja, outros segmentos da sociedade. O senhor é conhecido e reconhecido pelo forte trabalho social que sempre realizou na Paróquia Imaculada da Conceição, que foi a sua primeira e única paróquia até então. O sentido de estar prefeito vem dessa sua vocação de ajudar as pessoas, de tornar a vida dessas pessoas mais carentes melhor? A Paróquia Imaculada da Conceição, nesses 21 anos praticamente que eu fiquei lá, criou essa marca social. Mas, na verdade, o forte da paróquia era a estrutura pastoral. Nós tínhamos uma estrutura de mais de 300 grupos de pastorais, de atividades que sustentavam as obras sociais. Então, as obras sociais eram em torno de 15 ações, 15 atividades, umas maiores, outras menores, mas as atividades pastorais muito maiores. Então, a nossa grande missão, nossa grande preocupação é a pessoa humana. Então, aquela pessoa humana, ela tem que estar inserida, ela tem que estar no centro. Então, aquelas que têm mais carência, tem que ter mais recursos para trazê-la para o centro. Então, é onde entra a ação social. Mas, a preocupação principal é a pessoa humana. Qual foi o maior desafio até aqui, padre? Olha, o maior desafio hoje é quebrar algumas estruturas, né? Nós vivemos numa política, eu falo uma política até doentia, pelo sistema que ela é composta a nível de Brasil, especialmente, não vamos falar a nível de mundo, mas a nível de Brasil, e quebrar vários paradigmas. E nós fomos, assim, quebrando alguns paradigmas com a vivência, com o comportamento, com o jeito de ser, mostrando uma administração diferenciada do comum. Administração participativa, junto com o povo, ouvindo o povo, não uma administração distância, distante da população, mas presente no dia a dia da população. E também, esse olhar mais humanizador para aqueles que exercem o serviço, que são os servidores públicos, né? Que estão à frente dos diversos segmentos. Então, eu acho que o maior desafio é essa quebra de paradigmas, de modelos administrativos que existem, não só em Catanduva, mas em todo o Brasil. O senhor falou em servidores, eu me recordei que uma das maiores reivindicações dos servidores nos últimos anos em Catanduva era aquela questão do dissídio, era a questão da atualização, enfim. E o padre chegou, e todos os seus antecessores alegavam vários problemas e foram deixando a coisa rolar. O senhor chegou aqui com um jeitinho, foi, foi, pagou o dissídio devido aos servidores, regularizou essa questão, está fazendo uma gestão, inclusive, participativa com eles, para que eles decidam os benefícios como eles querem. Como é que o senhor avalia isso e por que isso foi possível? Administrar, eu costumo dizer, administrar é priorizar. Você não tem condições de tocar todas as ações ao mesmo tempo, com o mesmo formato e a mesma intensidade. Então, quando você prioriza determinadas ações, consegue realizar. Era prioridade. Pagar o dissídio até dia 30 de julho era prioridade. No período eleitoral, nós nos comprometemos até dia 31 de dezembro, mas interiormente o compromisso era até dia 30 de junho, porque se tiver algum impasse, ainda temos o ano todo, mas vamos nos organizar até junho sanar essa situação. E foi possível. Foi possível que isso é administrar, é priorizar. Aquilo que a gente prioriza acontece. A saúde, padre, foi um setor, né, desde o ano passado, bastante demandado pela gestão pública, no enfrentamento à covid, nas questões de dengue e em outras situações, porque não tivemos só covid, né? Nós não ficamos doentes só de covid. As outras doenças continuaram. Mas como é que o senhor avalia ter vencido esse desafio? Porque eu acho que a Tanduva passa vários dias sem registros de novos, de mortes, são poucos novos casos que estão surgindo, graças a Deus. E o desafio, entre aspas, o nosso inimigo invisível, covid, a gente pode dizer que está vencendo? Como é que o senhor avalia essa questão? Em relação à vitória sobre o covid, hoje está muito tranquilo, acredito que não voltaremos mais, né, com o avanço da vacina, principalmente o estado de São Paulo, no Brasil, mas o estado de São Paulo, hoje está uma situação bem mais tranquila, hoje ainda o vírus continua, mas precisamos ter todos os cuidados. Em relação à saúde em Catanduva, nós temos uma gestora muito boa, muito competente, com conhecimento, com diálogo, sabe, ouvir, acolher as informações, as sugestões, mas muito competente. E uma equipe muito competente. De maneira que, no período de covid, nós tivemos intervenções imediatas. Foram intervenções plausíveis naquele momento, com muito resultado positivo, mas foram imediatas. A questão de uma situação mais emergencial, já fomos e transformamos o postão em unidade urgência, emergência, para a gente transformar a UPA numa unidade covid, né, isso tudo uma gestão do município. Logo, o centro de atendimento covid ali na estação cultura, também foi uma outra ação imediata. E muitas ações. De maneira que, uma pesquisa recente feita em Catanduva, a saúde, ela está acima de 40% de aprovação. Mesmo em período de pandemia. Então, as intervenções foram muito positivas. Padre, já que a gente está falando de saúde, nós tivemos, no dia 11 de novembro, a assinatura de convênio para que se instale em Catanduva. Como é que a gente pode chamar, Padre? É como se fosse o nosso ambulatório médico de especialidades municipal, é isso? Perfeito. Essa é uma ação totalmente nossa. Proposta, inclusive, pela Secretaria de Saúde, Cláudia Monteiro. Levamos ao Estado, devido à demanda enorme que existe para exames aqui em Catanduva. Nós temos o AME, mas não consegue responder, devido à região que ele tem que atender. E o Estado acolheu a nossa proposta da construção do IMESC, Instituto Municipal de Especialidades em Saúde de Catanduva. O nome também nós bolamos. E é uma unidade que vai atender apenas os moradores de Catanduva. De Catanduva. Será construída pelo Estado, o Estado vai dar o recurso para construir, e depois toda a manutenção, o custeio será do município. E isso é uma previsão de estar pronto e atendendo a população ainda dentro do seu mandato? Perfeito. Acreditamos que próximo ano já fica tudo pronto, já vai estar em funcionamento. Assim como a UPA ali, para aquela região da Nova Catanduva também? Também. Ali são a construção do IMESC, que são 15 milhões, está orçado em 15 milhões de investimentos. A UPA seria uma unidade de saúde, modelo UPA, vamos dizer especificamente a UPA. Ali próximo do... ali no Gabriel Hernandes, próximo dos predinhos, aquela área reservada, também serão 4 milhões e meio de investimentos, também o Estado que vai financiar. E temos mais uma unidade de saúde ali na Vila Souto, também acho que mais 700, 800 mil reais para a construção de uma nova unidade de saúde. Nós estamos batendo um papo com o prefeito de Catanduva, o padre Oswaldo de Oliveira Rosa, falando de assuntos que são muito pertinentes à administração e às pessoas que moram aqui em Catanduva, e também no seu entorno, porque as ações do município aqui acabam se refletindo também em toda a nossa região. Padre, a gente já falou de saúde, a gente já falou de um montão de coisas, mas emprego é outro ponto nebrálgico para a população. E muitas pessoas, além de perderem entes, perderam emprego também. E a questão do emprego, ela gera um montão de outros impactos, né? Ela vai resvalar também lá na assistência social do município, que para onde correm essas pessoas em busca de ajuda. Vamos tentar traçar um paralelo aí dessas duas questões? Sim, em relação ao emprego, o que é necessário fazer? Ativar a economia, né? E graças a Deus, com o retorno das atividades, o comércio voltou, as empresas voltaram na sua normalidade de ações, e isso está gerando novos postos de serviço. Uma outra ação importante, a parte de construção civil. Então, nós estamos ampliando bastante essa demanda e proporcionando investimentos em novos loteamentos, que vão também gerar muitos empregos para a cidade de Catanduva num período aí próximo. Fortalecendo as empresas, né? Nós estamos fazendo um trabalho junto com o desenvolvimento econômico, junto às empresas. Em Catanduva, nós temos muitas empresas de pequeno porte, metalúrgica, que prestam serviço para a área agrícola, que no período da pandemia elas cresceram muito, elas cresceram bastante. Então, nós estamos trabalhando, proporcionando condições para que o comércio, o setor empresarial de Catanduva venha a se fortalecer. Isso também abre perspectiva para o futuro, para atrair demais empresas a Catanduva. Então, o emprego é você ativar a economia. Isso respalda na assistência social, quando eles não são atendidos, não têm os recursos necessários. Ainda mais Catanduva, que tem a cultura da caridade, a cultura da filantropia, a cultura de ajudar o outro. A Catanduva tem essa cultura. Então, as pessoas também caminham um pouco nessa dimensão de querer ajudar e muitas pessoas de buscar esses recursos. Nem todas as teriam a necessidade de ter os recursos. Nós temos pessoas, às vezes, buscam em uma instituição, buscam em outra instituição, em outra instituição, o mesmo recurso, os mesmos alimentos. É uma cultura, aos poucos, isso vai ser educado. Nós tivemos muita ajuda nesses últimos períodos, em principalmente doação de alimentos, tanto das entidades particulares, sociais, como da prefeitura, a população de Catanduva. Mas, à medida que a economia for ativada, como está sendo, outros postos de emprego vão surgir e a situação vai, certamente, minimizar. A gente falou da pandemia. A pandemia, infelizmente, ela pontua várias ações, não é, padre? É, com relação à educação. As crianças tiveram que ficar em casa. Isso gerou uma série de problemas dentro de casa, com os pais tentando gerir essa questão, porque os filhos não tinham como ir para a escola. Devagarinho, as aulas foram sendo retomadas e a expectativa é que tudo esteja normal já no ano que vem. Quer dizer, esse ano já está 100% presencial, padre. Já dá para dizer que esse ano está normal ou ainda há coisas a ajustar para 2022? A necessidade das pessoas retornarem, dos alunos retornarem às escolas, dos professores estarem nas escolas, das famílias terem esse desafio de acompanhar os seus filhos nas escolas, parece que já naturalizou, desde a normalidade. Nós não vemos nenhuma estranheza, não tivemos nenhum problema em nenhuma escola do retorno 100%. Interessante. Nenhum problema em nenhuma escola. Então, nós já estamos na normalidade. Mesmo os perueiros, que sofreram muito nesse período, eles sofreram muito no período da pandemia, ficaram sem emprego, totalmente sem renda, sem renda. Não tinha quase nenhum auxílio. E hoje está na normalidade, retornando às atividades. Então, o ano que vem vai ser uma sequência, vamos dar continuidade àquilo que o normal já se tornou, está se tornando a partir de novembro. Já que falamos de educação, a gente sabe também que a cidade está crescendo. Aquela área da Nova Catanduva, por exemplo, vai receber mais moradias. Há previsão para a construção de novas escolas, novas creches, nesses lugares em que a expansão populacional é já real, padre? Ali já temos nova creche para ser inaugurada, deveria já ter sido inaugurada. Infelizmente, por causa da pandemia e depois, por causa do roubo, roubaram toda a fiação. São 180 mil reais de fiação que roubaram. Então, está retardando, mas para o próximo ano já estará em funcionamento essa nova creche ali. E com os bairros que virão no futuro, lógico, todos os bairros novos, eles requerem novos investimentos para a educação. Falando em educação ainda, o IMS Catanduva tem nova direção e é uma instituição bastante tradicional de Catanduva na formação de profissionais e muitos esperam que o Instituto Municipal oferte variedade de cursos, a preços acessíveis. Qual que é a possibilidade que o município tem de atuar com relação ao IMS ou o IMS como autarquia tem a sua gestão própria e o prefeito apenas indicou um substituto? Nós temos que recuperar o IMS FAFICA. O IMS FAFICA entrou em um endividamento muito alto, são mais de 10 milhões de endividamento, teve uma queda de alunos drástica, então não tem o retorno. O prédio está sucateado. Então nós precisamos primeiro recuperar a gestão, isso que nós interferimos, conversando, dialogando, recuperamos a gestão. Agora a Prefeitura está injetando um recurso para poder iniciar as aulas no próximo ano e logo uma outra ação, vamos buscar recursos ou financiar do recurso próprio se conseguirmos ou mesmo por emendas, recursos do Estado, do Governo Federal, para reformar toda aquela estrutura, terminar a estrutura, ter uma parte que ainda está na acabada. Assim nós vamos poder ofertar para a população não só novos cursos, mas uma faculdade estruturada. Então nossa grande missão é recuperar o IMS e oferecê-lo para a população aquilo que ele sempre foi. Que foi uma instituição de ensino que formou muita gente nessa cidade, né padre? Como é que eu estou de tempo, João, nesse segundo bloco, já posso encerrar? Não, pode ir? Posso seguir, ótimo. Vamos falar da terceira idade, padre. Os projetos para a terceira idade. A população de Catandu é uma população que está envelhecendo. Então as políticas públicas para a terceira idade precisam ser sempre cuidadas com carinho. Como é que é o seu olhar para isso? Nós vamos vestir o máximo possível, né? O espaço temos, pessoas temos, vontade se tem de ambos os lados, tanto da prefeitura como também dos grupos diversos, através da inclusão social e também da Secretaria de Esportes. Nós vamos, tudo que for possível para a terceira idade, nós vamos apoiar. Jogos, atividades, estamos em próximo agora a natação lá, as piscinas vão estar prontas, que queimaram os três motores, infelizmente. Foi de aquecimento. É, aquecimento. Então as atividades já estão voltando. E voltando as atividades, vão voltar os convites para as competições. Então o incentivo da prefeitura será 100%. Nessa questão, o esporte, atividade, lazer. E saúde? Tem políticas próprias para a saúde do idoso? O atendimento para o idoso? Atendimento para o idoso, através dos nossos postos, das unidades de saúde, através de academias. O esporte e a saúde estão fazendo um trabalho de orientações juntos. Já iniciaram, né, esse trabalho de orientações. E o lar do idoso? O lar do idoso, nós vamos recomeçar o ano que vem, ou começar, de fato. Ficou todo esse período pandêmico, né? Não poderia estar unindo, as pessoas não poderiam estar presentes, ainda mais os idosos. E para o próximo ano, nós precisamos, na área social, vários profissionais. Como esse ano estava proibido fazer concurso, então nós já vamos viabilizar concurso para assistentes sociais, psicólogos, e que vão atuar também no lar do idoso. A infraestrutura do município, padre, há quantos anos? A gente teve aí, ao longo de 2021, eu acho que foram três grandes temporais ou eventos climáticos que trouxeram uma série de danos nas praças, nas ruas, particulares, inclusive, né? Nós tivemos essa semana uma chuva forte. De que maneira isso atrasa, atrapalha ou interfere num cronograma de trabalho de revitalização da infraestrutura de uma cidade, como manutenção de ruas, de rede de água, de rede de esgoto, como é que é isso? Nós temos equipe muito ágil, graças a Deus, né? Você percebeu que passamos por três tempestades, dia 26 de setembro, que foram mais de 80 árvores caídas, quebradas, depois, logo em seguida, na semana seguinte, outra, com um número menor e agora, recentemente, semana quarta-feira, né? Isso. Quarta-feira também, esta outra, mais de 40 árvores, árvores grandes. Você pode perceber que nas três, nas ruas anteriores, rapidamente, a Prefeitura colocou a cidade em ordem, né? E nessa, já estamos colocando, né? Esses já são, os principais pontos já foram resolvidos, então, a junção das secretarias, serviços-obras, SAEC, meio ambiente, trânsito, a Energiza, eles têm trabalhado muito juntos. E o efeito, o resultado é positivo e rápido. Isso atrapalha um pouco as outras atividades e infraestruturas? Sim, atrapalha, mas não foi um impedimento que impedisse a continuidade de várias ações nossas. Nós temos em Catanduva um teste muito grande de recape, né? Muitas ruas com dificuldades, mas estão buscando recursos, vão conseguir recapear grande parte da cidade, né? Em breve, isso vai começar. Nós temos aí um investimento mais ou menos de 16 a 18 milhões para pavimentar o restante de ruas, estão buscando recursos, algumas ruas já começamos pavimentar. Então, para recuperar essa parte que seria os recapes e também pavimentação, precisamos aí de mais de uns 40 milhões. Mais uma parte já vamos conseguir. E agora também a gente está em um período chuvoso que acaba de certa maneira atrapalhando esse tipo de trabalho. Principalmente pavimentação. Exato, aí fica um pouco mais complicado. O João está sinalizando aqui que o nosso tempo já está acabando, padre, mas eu queria só tocar em outros dois assuntos. Nós falamos lá atrás e o padre disse investimentos em construção civil. A gente tem aí novos loteamentos públicos, particulares, novas moradias para a população de baixa renda. Isso tudo deve mitigar o déficit habitacional de Catanduva ou deve atender completamente? Nós temos a Catanduva grandes investidores vindo. Em seis meses nós temos aprovação aqui na prefeitura, só aprovação prévia, depois definitiva e TVO para 12 novos empreendimentos. Dovos novos empreendimentos. Nós temos ainda na pauta mais de 15 a 20 empreendimentos vindo para a Catanduva. Isso significa que esses investidores estão olhando Catanduva com bons olhos. Eles são investidores, não vão investir sem resultados e ao mesmo tempo vão trazer para a Catanduva novos investimentos, novos empreendimentos, coisas boas para a Catanduva que vão gerar emprego. Acreditamos com todos os investimentos a situação do déficit habitacional em Catanduva será sanada. Agora temos a parte mais social. CDHU são 182 novos apartamentos que estão impedidos da construção desde o governo retrasado, infelizmente. Tentamos trabalhar mas tem uma ação está bloqueando está bloqueando já inclusive 72 apartamentos já está com o alicerce pronto essa área já está pronto para começar mas está impedido e os outros 110 não iniciamos ainda que seria lá no Alto da Boa Vista que não depende de nós depende da ação que foi movida contra a CDHU seria para população baixa renda temos aí o loteamento popular de habitação popular da associação Bom Pastor que a gente acompanha essa primeira área para 1.100 novas moradias e os 160 novas moradias e a segunda área para mais 700 moradias para a população de baixa renda e temos outros financiamentos da Casa Verde vindo para cá como da Pacaembu está trazendo dois novos loteamentos e virão outras empresas também com a Casa Verde Quero falar rapidinho Padre sobre a questão de orçamento e caixa com todas essas demandas com queda de arrecadação é possível equilibrar o caixa para 2022 vai ter verba recurso para tudo isso para todos os projetos Nós estamos fazendo um grande esforço para isso para começar bem esse ano conseguimos fazer todo o equilíbrio vamos terminar o ano bem tudo pago tudo certinho fora que nós pagamos nós pagamos só que os servidores públicos foram em torno de 34 milhões aí 34 milhões a gente decide o cartão pagamos estamos pagando também o IMSC o IMSC não a IAPEMESP que são mais 2 milhões e pouco quase 3 milhões que eles deixaram de acertar e a partir de setembro começamos a pagar uma outra ação adicional de 6 milhões de 82 estamos pagando agora 82 estamos a partir de setembro também pagando essas ações fora de 15 mil 500 mil reais de precatórios todos os meses então além desses endividamentos nós estamos conseguindo terminar o ano bem e essa projeção para o próximo ano próximo ano serão mais de 30 milhões de novos serviços mas acreditamos que seguindo assim vamos dar conta para encerrar padre o relacionamento com o legislativo está sendo tranquilo ou mais difícil do que o senhor esperava da nossa parte muito tranquilo primeiro o princípio é respeitar lá é um poder aqui outro poder lá eles tem os atributos que devem ser respeitados aqui o nosso também então a gente respeita muito não procuro nada de coelho abaixo sempre da possibilidade de conversar o que é possível é possível o que não é então a gente não cria atrito né essa é da nossa parte de não criar atrito com o legislativo ali não temos um grupo do prefeito outro grupo contra a gente trata todos os vereadores com o mesmo jeito com o mesmo respeito com o mesmo carinho quer dizer não concordando com certas posições mas a pessoa e o cargo que a pessoa ocupa no caso como legislador eles são respeitados eu quero agradecer imensamente padre por ter acomodado aí a nossa demanda de entrevista na sua agenda e queria que o senhor deixasse uma mensagem final para os municípios de Catanduva primeiro minha profunda gratidão a você ao seu trabalho à sua pessoa e a todos os catanduvens nós estamos juntos para servir todos nós somos responsáveis por uma cidade melhor queremos fazer de Catanduva a melhor cidade para se viver no Brasil e no mundo a maioria das pessoas que vivem em Catanduva nasceu em Catanduva cresceu em Catanduva e vão morrer em Catanduva é aqui a melhor cidade vamos cuidar da cidade ela é nossa casa é o nosso lar Música Música